Déficit de atenção. Vamos dizer que eu sou uma mulher com muitos defeitos. Mas um que eu odeio é o meu TDAH. Cara, eu não sei pra vocês, mas a minha vida com isso é um inferno. Eu não consigo fazer uma ação por mais de 10 minutos consecutivos. Tipo, tá, agora eu preciso terminar esse trabalho. É um floco de poeira. Oi, gente, eu encontrei várias bananas legais. Marcela, você saiu pra buscar meu filho na creche, cadê o meu filho? Banana. Tá, agora eu preciso pesquisar sobre a revolução industrial pra essa prova. Para vocês terem uma noção, eu estou agora escrevendo esse roteiro. Mas eu não consigo terminar porque eu fico pesquisando isso. Shows em São Paulo. Como adotar um mini-porco. A maior espécie de dinossauro. Rogão, quatro bocas, a Eletrux, perata, o Tomás.